Nos horários de rush, quem passa pelo viaduto da Coama sabe bem o que é um teste de paciência em um trânsito complicado. Um horror, sem faixa de pedestre, num hospital aqui, posto de táxi, nem táxi pode botar mais aqui, no lugar aqui na frente do hospital. A gente que trabalha aqui há mais de 20 anos, não pode botar carro aqui. E o trânsito aqui é caótico. Mais cedo, a nossa equipe de reportagem fez esse trajeto com o coordenador do Observatório de Trânsito no Maranhão, o Francisco Soares. E já dentro do carro, o especialista foi apontando os problemas. A gente tem aqui duas faixas de rolamento e ao final do túnel, o que acontece? Nós temos mais duas faixas de rolamento aqui da alça. E essas duas faixas, elas vão convergir aqui na altura do posto para apenas duas. Então, nenhum trânsito consegue conciliar essa redução brutal de duas faixas, de quatro faixas para duas. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, sentido Angelim, em frente ao Hospital São Domingos e ao Campus do Selma, não tem nenhuma sinalização, nenhuma faixa de pedestre, sinalização semafórica e nem sinalização para deficientes visuais, físicos e auditivos. Próximo ao Hospital São Domingos, a sinalização precária na intervenção da geometria da via deixa os motoristas confusos sobre os pontos de retorno e o sentido do fluxo. E daí, quando se não conta com a sinalização adequada, fica difícil o motorista seguir o bom senso. O especialista fez até uma analogia, comparando o trânsito ao sistema circulatório. Se tem alguma artéria entupida, o problema fica difícil de ser resolvido. Se você não combate onde está tendo entupimento naquela artéria, qualquer outra obra não vai levar a nenhum resultado, porque o gargalo se mantém e o nosso gargalo aqui continua do mesmo jeito. Precisa se fazer uma obra aqui para poder liberar o trânsito ao longo de todo o restante da artéria da Jerônimo de Albuquerque.